Pessoal, graças e paz, seja bem-vindo ao canal Veredas Antigas. Você que é novo de passagem, a primeira vez que você está vendo os vídeos do canal, pedimos a você que esteja se inscrevendo no canal, dando like, compartilhando, comentando também. E também queremos agradecer a Deus pela vida de vocês que já são inscritos no canal. Meu nome é Alexandre, Deus continue abençoando a sua vida. Nós iremos citar um texto da Palavra de Deus, como de costume, em 2 Timóteo, capítulo 4, e o versículo de número 13, que diz assim, Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em Casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Então, o apóstolo Paulo aqui, nesta segunda carta dele para Timóteo, nós sabemos que era a segunda prisão dele em Roma, e nós sabemos que ali ele saiu para ser morto, degolado por Nero, ele pediu para que quando Timóteo fosse visitá-lo, se fosse assim possível, se foi possível isso, Timóteo levasse os livros e principalmente os pergaminhos. Então, nós vemos, através da vida de Paulo, a importância de se estudar, e principalmente estudar a Palavra de Deus. E hoje nós estaremos aqui apresentando uma ferramenta de suma importância para todo estudante da Palavra de Deus, que é um dicionário bíblico. Mas não é qualquer dicionário bíblico. É uma ferramenta de excelência, o dicionário Wycliffe. O dicionário Wycliffe, nós temos aqui praticamente é o mesmo dicionário, e tem esse aqui, que é uma capa mais moderna, e tem esse aqui, que praticamente foi uma das primeiras tiragens aqui no Brasil. Por exemplo, esse aqui foi a segunda tiragem dele aqui no Brasil em 2007. Esse aqui já em 2018. Qual é a diferença? Nenhuma. O que tem aqui, tem nesse aqui. A diferença é a roupagem, a capa praticamente. Então, ele tem 2.050 páginas. É um material muito bom. 2.050 páginas. Ele tem mais de 900 fotos arqueológicas. É um material que tem 200 teólogos comentando aqui. Praticamente uma espécie de um comentário também bíblico. É muito bom esse material. Então, ele vai falar em vários assuntos da Bíblia. Então, é um material muito enriquecedor. Material que você vai estudar, não vai se cansar. Você vai passar por gerações. E é um material de durabilidade, uma qualidade dele capa dura, de excelência. Então, assim, vale a pena investir. Na verdade, hoje no Brasil, é um dos melhores ou o melhor comentário bíblico tratando da área arqueológica. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a sua vida.